Oi, gente, Bruna aqui. Ó, hoje eu vim contar pra vocês uma situação, assim, muito chata que tá acontecendo aqui na firma. Os funcionários estão correndo risco de vida. O seu Letício veio me dizer que eu não deveria me meter, porque roubo de marmita não é coisa da segurança do trabalho. Ei, 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 como assim, seu Letício? Calma lá, as pessoas aqui nesse ambiente já estão se ameaçando. Uou, 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 uou. Ontem mesmo o Deniso disse que se pegasse quem tá fazendo isso, quem tá roubando as marmitas, ele disse que ia matar. Ou seja, a vida da equipe tá em perigo. Eu já fui logo botando uma plaquinha. Proibido roubar marmita. Embaixo, assim, OBS, sujeito à morte. Quer dizer, minha parte eu tô fazendo, eu tô alertando. Se acontecer o pior, a minha consciência tá limpa. Meu currículo segue intacto. Minha alma tá lavada.